Ah, já está o que vai. Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos um vídeo bem diferente, é verdade, agora virei para as tecnologias, estou brincando, não virei nada, mas trago-vos aqui um unboxing de um Apple Watch que roubei na feira. Não roubei, porque não há feira, se não... Estou a brincar, pá. Seriedade, importante, é porque agora vamos fazer aqui o nosso primeiro unboxing de tecnologia. Portanto, vamos lá ao nosso vídeo. Agora vocês podem ver o dito cujo. Ele manda-nos abrir. Nossa, por aqui. Vamos lá ver se eu sei abrir isto, porque eu não sei se é. Sabe como vocês veem mil vídeos para verem um produto como é e já assim acham que vai correr bem, se cá não vai. Que bonito. Concentração de sol para não poder esneir. Neste caso é o de 40 com o Apple Watch SE. Neste caso eu escolhi também a versão Rose Gold. Estou gaga, querido, estou gaga. Pronto, aqui. Que struggle. Temos aqui o dito cujo, não é? E agora isto não vinha como carregador. Era muito bom, já que agora a Apple não traz carregador nos telemóveis por causa do ambiente. Aqui está ele. E aqui o que é que traz? Não traz nada. Ah, traz o carregador. Toda a gente diz que à primeira, supostamente, a primeira vez que vocês usam o carregador para ir no seu próprio contrário. Isto já era. Isto também. Ele se pensou em tudo. Nossa Senhora. Bem mais guardado que a minha casa. Vamos lá. Agora aqui. Supostamente nunca se acerta no lado. À primeira, não vou acertar. Não, até se tem à primeira. Pronto, fica assim. Vocês têm que ligar à luz, porque é invitado a ligar à luz, não é? Amigos, pensa. Noggi! E agora vamos ver se não se enganaram na cor. Eu acho que não. Vamos ver para aqui. Pronto, se traz mil coisas para nada. PINX, PINX, PINX AND SPORT BAND. Entretanto, um disclaimer. Vocês vão à AliExpress e por 1 euro. Nem 1 euro. 86 cento e me mandam ver de outras coisas. Quem é amiga? Quem é amiga? Ué! Adoro estas coisas. Está sem óculos. São aquelas velhinhas que não me vê nada. Estão a mostrar estes sons, assim mesmo. Agora assustei-me porque se forçamente este é cinzento, mas parei direitinho. Agora suponho que isto seja assim. Tiramos. Exatamente. Suponho que seja. Acho que é assim. Para um pouco. E agora tiramos também. E ele traz uma surplente. Ah, não. Desculpa. Então, basicamente, temos a versão ML e a versão SM. Vamos tentar a SM primeiro. Se virmos que depois o polso precisa de mais. Vamos a outra. Pronto. O canismo suponho que seja o mesmo. Oxi. Passado mil anos é de conseguir. Ah, é só arrastar. Ok. É bonitinho. Peraí. Isso é ridiculado. Ele não tem bateria, suponho. E agora falta conectar com o vosso iPhone. Portanto. Mas é este o aspecto final. Tenho a ideia que isto vinha com bateria, mas suponho que não. Não vai. Claramente não vai. Vou experimentar no polso, para vocês verem. Assim, parece suficiente. também. Não tem que apertar mais. Ui, é. Muito. E não tem como mais apertar. Para vocês verem, ainda fica com folga na terceira casa. Tenho que apertar mais. Pronto. E como vocês veem, agora temos que pôr a carregar para fazer pair. E pronto. É este o aspecto final da coisa, não é? Agora, pronto. É uma questão de o conectar. Pronto. Como vocês veem, também traz uma band suplente, o que dá muito jeito. Para o caso de vocês terem um pulso maior, como não é o próprio ambiente, o caso específico, não faz muita falta, mas pode vir a dar jeito. Traz carregador. Também não é mau. Pronto. É uma questão de vocês verem Black Friday, ou assim, algumas promoções. E é isso. Vamos lá ver se eu gosto. Pensei-nos a minha opinião. Agora também não posso dizer, oh, meu Deus, melhor compra de sempre, porque é o meu primeiro Apple Watch. não faço a menor ideia. Tenho uma Mi Band, nada mais, por isso não faço a mesma ideia de como é. Portanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like, se inscrevam no canal, que eu vou trazer aqui mais coisas divertidas para vocês verem os próximos meses. E cuidem-se e fiquem por casa.